E aí pessoal, como é que vocês estão, mano? Espero que vocês estejam bem. O vídeo que vocês vão acabar de ver é um meio que react barra análise que eu fiz enquanto a gente assistia Godzilla Segular Point. E se vocês gostarem do formato desse vídeo aqui, eu posso trazer a parte 2, só que esse vídeo aqui tem que pegar 100 likes, mano. Tem que pegar 100 likes, tem que bater pelo menos nessa metinha pra gente lançar o parte 2. Então deixa o like aí, me ajuda aí esse vídeo a chegar em mais gente, beleza? Então deixa o like. Nesse vídeo, onde o site que a gente tava assistindo, o áudio às vezes tava bugando e eu tentei dublar pra vocês, mano. Então espero que vocês gostem aí e é nóis, mano. Valeu, falou e bom vídeo. Eu tô entendendo é nada, mas isso aí que eu não tô falando aí. Começa aqui. Aê, caralho, agora sim. A Tigreza Vipo aparece? Quem é Godzilla ou a Tigreza Vipo? Vou passar logo a visão. Eu não vou ficar lendo muito o chat não, tá ligado? Pra não perder a imersão. Mas se vocês quiserem mandar mensagem pra mim, tem uns pontos aí que vocês podem juntar, tá ligado? 500 pontos, aí vocês mandam um áudiozão pra eu aí, mano. Leozinho é gostoso. Aê, ó. Aê, ó. Leo da bunda. Ô, filha da puta, mano. Não é assim não que usa não, de graça. Ah, é o maluco que fica dentro do jet de água mesmo. Por que esse maluco tá de fone de ouvido se não tá ouvindo porra nenhuma? É o cara de Guintama. É o cara de Guintama mesmo, mano. Tá ouvindo o SMR no mínimo. Ah, com certeza, né? Com certeza. O maluco de fone de ouvido. Mano, do nada, mano. Mano, eu já tinha vazado, mano. Ah, mas é o cara do Guintama, filha. O maluco puxa uma espada do cu e vai. Caralho, parece vocês. Ah, é, né, mano. O Holden desse filme é horrível. Desse anime. E, caralho, gostosa. Gosto. Léo, vai pra cadeia. Ah, mano, vou não. Que nem eu vou pra cadeia não. Sai fora. Ah, esse cara é Uber. Caralho, o maluco parece um pedófilo estrupador. Mano, se eu ver se um cara ia cadê-se nessa rua, eu corri, mano. Lembra a Velma Mér. Léo, Léo, pedofilo. Que pedofilo o quê, mano? Sai daqui. Caralho, eu namorava muito. Aí, mano, como é que a menina é criança, mano? A menina é mó inteligente. Olha o estuprado ali atrás, mano. Eu tô com medo desse velho, mano. Ela vai comer meu cu aqui na minha casa. Ah, tem um maluco de pau. Qualquer criança é mais inteligente que nós velhos. É, eu concordo, mano. Eu só sei assistir a Igreja Vip e fazer live. Uma música que a gente escutou lá na mansão. Cara, esse maluco é velho, viu? Esse daí é velho, viu, fi? Esse velho é foda. Ah, tem que ser, mano. Mas o maluco é velho. Se está preocupada, gostaria que eu me desinstalasse? É claro que sim. Eu não tenho a habilidade de desinstalar a minha... Mas pra que ofereceu? Mano, esse velho é velho de mar, mano. Olha lá, o cabo do iFood. Meu amigo! Mano, olha a cara desse velho, pelo amor de Deus, mano. Ele recomeu muito o cu desse maluco, mano. Vou te mostrar uma coisa que vai achar interessante. Tem tempo agora? Tenho sim. GAY! Já jogou abaixado. Olha o Rodan! Caralho, feião, menor! Meu amigo, esse 3D aí. Caralho, é burrão! Olha, gente, olha como é que vem. Foi construído durante os anos em que... É, o velho tá lendo o outro pro cheiro do queijo. Caralho! Isso é o Godzilla morto já? Caralho! Mano, esse já tinha guava, mano. Pelo amor de Deus. Mano, esse velho, mano. Pelo amor de Deus. Oxe, bugou o áudio. Durante a exibição do anime, o áudio bugou algumas vezes, fazendo com que alguns personagens não falassem nada. Então, eu tentei dublar aí pra ficar legal. Então, espero que vocês gostem. Tô fazendo a luta feia dessa? Ó, se fosse na vida real, o Rodan já tinha destruído aquela bosta. Aquela lata velha. A lá, o velho morreu. Chefe, o ataque! Chamou de velho e deu a cara. Não queria falar nada, mas recebe protagonismo. Hã? É um bássaro? É enorme. Parece que é algum tipo de balão. Igual um balão, viu? Ó, a minha irmã tá vendo um balão. Oxe! Oxe! Quê? Eu não entendo e foi nada. Mano, do nada, mano. Que porra foi essa? Câncer? Parece! Mano, do nada, mano. Virou churrasco. Eu não entendo e foi nada, mano. Não tem nada de errado comigo, droga! Onde você pensa que tá me levando, hein? O chefe tá bem? Ele parece ter quebrado alguns ossos. Ih, ele tá dizendo que tava bem. O Léo não consegue respeitar o velho. Ah, mano, é um velho, mano. O velho tá um fai. Com licença. Olha minha namorada aí. Mano, que porra de celular é esse, mano? É possível que eu tenha morrido pelo choque? Que choque, mano! Porra é essa, mano? Apresentação de muda, né? Os caras 10 horas mexendo na boca. Eu acho que ele morreu do choque. Aí os outros... Falando também. Eu vou dublar então, mano. É possível que eu tenha morrido pelo choque? É, eu também concordo com você, seu pau no cu do caralho. É, eu também concordo com você. É isso aí, pronto. Olha essa porra aqui. Eu vou mostrar minha rola nessa tela aqui. Quando for mais tarde. Quem tem Netflix é gay. Caralho! Olha o menino, parece aquele maluco lá do Black Cone. Fugia. Eu fiquei curioso agora, mano. Agora foi o que ele disse, mano. O que foi o que ele disse, mano? Oxi, não. Aí é foda. Aí, não. Olha aí. Sei lá. E aí, o que você faria depois que... E aí, o que você faria? Ah, sei lá. Aí ele disse alguma coisa, mano. Esse foi o meu da dublagem. Aí é foda. Se eles aparecessem. Ah, sei lá. Pergunta pra tua mãe, aquela gostosa. Nós estamos recebendo relatórios agora que dizem que pode não ter sido... Cara, não dá. Não dá mesmo, não. Olha o velho pedófilo, mano. Vou comer três crianças hoje. Hum, hum. Vai ser muito bom. Caralho. Eu estou muito ansioso pra isso. Aí, ó. Olha os caras conversando, mano. Espera aí. Acredita nisso? Três bilhões. O quê? E você, seu filho da puta. Você deveria me dar o seu cu de graça agora, nesse exato momento, nessa mesa aqui. Tira o seu chote aí, por favor. Se o cara vale três bilhões, imagina o quanto os ossos no nosso subsolo valeriam. Hum. Foda-se pra você, seu merda. O que são essas coisas? Microficha. Não conhece? O cara para de falar do nada, mano. Ei, seu filho da puta. Então quer dizer que a sua mãe tem gonorréa? Desgraça. Sim, ela tem mesmo, aquela safada. Ah, então foda-se. Pão no cu. Eu vou comer ela de todo jeito aí. Não quero nem saber, não. Ah, então toma no seu cu, mano. A tua mãe é maior que aquele dinossauro. A tua mãe ainda me rolou. Deixa a tua mãe aqui, ó. Roda. Roda. Kaiju das ondas de rádio. Roda. Roda. É assim mesmo. Aparece um kaiju. Começa a merda onde está as pessoas. Vamos fazer o quê? Camisa e vamos vender. Vamos ganhar dinheiro em cima do maluco que quer destruir a cidade, mano. Marketing. Pois é, né? Pois é. Pô, para enfiar teu cu, filha da puta. Mano, eu falei para ver o dedo e o dedo e o seu cor no cu. Ah, mano. Eu vou fazer o quê, mano? Tem tanta coisa aqui. Se eu estivesse lendo legendada aqui, eu não estava nem para chantar só no que vocês estão dizendo. A menina queima o miojo, mano. Caralho, meu esbranque da porra. O quê, mano? O velho não falou nada. Melhor com essa que eu já vi, mano. Melhor com essa que eu já vi na minha vida. Mas nem sequer uma mordida hoje. Você não quer dar uma mordidinha aqui no meu pescoço, não? Eu estou em terra vendendo os bolinhos de rodão. Olha o seu filho da puta. O que é que tu está falando aí? Olha lá, ó. Teu cu. Caralho. Que ela é grossão. Caralho, mano. Aí é foda, meu parceiro. Aí fodeu. Por que é que esse cara aí desse mata vermelho, mano? Por que é que o cara aí do mata vermelho, mano? Aí dentro, mano. Eu também dissei não, Micael. Entendi não, mano. Fiquei na dúvida aqui. É menstruação. Ah, porque o rodão estava dentro, né? Com certeza. Vai explicar depois, se não cortar o áudio. Ah, mano. Você já viu uma azul, mano? Eu sou daltônico. Ah. Tchau, tchau. 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 O que é o que é o que é?